o negócio de homens de mulher de homens de homens de homens alto e pobre baixinho e rico meu irmão alto e pobre você e meu amigo seu toco de amarra jegue a amiga ali porra falou que prefere um homem alto e pobre a você ela amaciou ela deu uma maciez ali amaciadinha ali por é foda mano é foda em alto e pobre ou baixinho e rico alto e rico não dá alto e pobre ou baixinho e rico essa daí já quer o dinheiro aí é baixinho foda-se foda-se o bagulho é o money não dá para ficar cara liso mas o cara seria mais baixo que você não tem problema não não tem meu irmão é o dinheiro o dinheiro compra tudo é que é dinheiro dinheiro mano melhor do que bancar é melhor prefere homem alto e pobre ou baixinho e rico pode ser alto e pobre melhor alto do que baixo não dá para namorar o baixinho não aí ó outra que macio aí ó bateu no calo do porra dos toquinho de amarra jegue só vacilação do caralho eu tô com vocês hein eu tô com vocês meus nobres amigos prefere homem alto e pobre ou baixinho e rico eu sou baixinha acho que pode ser baixinho e rico mas ele seria mais baixo que você não aí não aí não rola é caralho é uma revelação seletiva mesmo quem gosta de homem pequeno é branca de neve é foda meu irmão é foda eu compadeço de vocês aí meus nobres amigos pequenos mais lava é bicho é bem